Boa tarde meus amigos, companheiros e a todos que assistem e acompanham o canal Roberto Orqueiras Vou mostrar uma bagunça para vocês aqui, substrato, cachepô, planta de molho ali e um pouquinho de esfagno ao lado ali Então, eu vou fazer o replante dessa mocinha aqui, que é uma Bicolor vs Tiago Suzuki, que acabou a floração Sim, na frente que passou a floração, essa daqui, terminou e eu botei a de molho aqui, já deve ter uma meia hora, vinte minutos, meia hora mais ou menos Eu botei, não botei Vitagô dessa vez, eu coloquei pinho sol com uns 2ml de Ciacrop Aqui também botei um pouquinho de esfagno aqui de molho, na mesma água ali e deixei reservado ali para de molho, para umedecer E o cachepô que eu vou usar vai ser esse aqui de madeira, já medi a planta aqui, ela vai dar certinho aqui Vou botar bem a traseira dela aqui e deixar espaço para cá para ela desenvolver Sobrou mais ou menos 4 dedos aqui, para ela se desenvolver E se ela soltar mais frente, é bom que ela trepa na beirada aqui, fica bonito também, ela preenche o cachepô E o substrato que eu vou utilizar vai ser esse daqui, tá? Carvão, caco de tijolo E tem uns cavaco de madeira que estava junto ali, eu acabei misturando tudo junto aqui também Não vai ter problema nenhum, tá? E o que é que eu vou fazer? Vou dar pausa, vou ter que dar pausa no vídeo, porque eu estou sozinho Vou dar pausa no vídeo E eu vou posicionar a planta aqui em cima aqui, vou tentar segurar ela aqui E venho terminar o vídeo em sequência com vocês, ok? Aguardem aí Vamos lá, voltei aqui Agora eu deixei aqui essa frente aqui Isso aqui é a frente, está com raiz nova aqui já Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui agora Vou tentar escolar ela com a minha cabeça E colocar o substrato aos poucos aqui agora Preenche aqui aos poucos Com o substrato Depois eu acabo de firmar ela Se ela não fica bem firme, tá? A gente acaba de prender, ó O vídeo talvez não vai ficar legal não Porque fazer com a mão só Já viram, né? Complicado Fazer com a mão só Sem visão Né? Ninguém para ajudar hoje Sozinho Vamos lá Vamos lá Que as coisas A gente se ajeita Devagar Só um pouco do buraco De poder Prender ela mais aqui atrás Vou pensar caindo Depois eu volto ela Vou botar que senão ela vai ficar fora do cachorro Vou botar que senão ela vai ficar fora do cachorro Corrida gente A gente tem que ter paciência Tanto para fazer replante Para cuidar Para esperar uma floração Para seu desenvolvimento Carinho, amor, cuidado Tem que ter tudo isso Mensagem Se a gente não tiver um pouco de paciência Isso aqui não vai à frente de jeito Não adianta fazer nada Falar nada Reclamar nada Então É devagarzinho Até as coisas se ajeita Depois eu acabo de levantar ela Firmar ela com o tutor Alguma coisa linda Vou botar as alças do cachepô ainda Tá? Para ela ficar firme Para ela não balangar Porque o segredo do orquídeo É ficar firme e não balangar Porque se balangar Já viu Não desenvolve A traseira dela Está me levantando aqui O que eu não queria Mensagem WhatsApp Bom pessoal Depois eu vou acabar De ajeitar aqui Pegar esse tutor Que está com ela aqui Eu vou levantar E firmar ela direitinho Também vou botar as alças Para aí eu prender As alças também Que ela fique mais firme Ela vai ser pendurada Vou até ver o lugar Que eu vou colocar ela aqui Ver se eu consigo Deixar ela assim Da bancada Tá? Então Me desculpe aí Do vídeo não Ficar legal A planta também não Ficou legal Mas eu vou consertar Agora com as duas mãos Tá? Firmar ela para não Balangar Contrutor Mensagem WhatsApp E peço desculpa A todos aí Faz a visão Não ajudar Tá? Mostra para vocês Um pouco aí Como que eu consigo Fazer as coisas Tá? É a planta da Bicolor Versus Chocolate Drop Tá? Uma planta muito bonita Floração Bem envermelhada Muito perfumada Também Vamos aguardar O desenvolvimento dela Para a gente ver Floração na próxima estação Se Deus quiser Então é isso Eu queria mostrar para vocês Peço a todos Que se inscrevam Assinem o sininho As notificações Comente Compartilhe As redes sociais Deixe o seu joinha O seu like Que é muito importante Tá? Esse joinha aqui Ajuda bastante o canal Não se esqueça E... Tem o Instagram Que vai estar na descrição Do vídeo Se alguém quiser Tiver interesse Se tiver Instagram Quiser me seguir É só ir lá Entrar direto lá Que já vai direto Para o Instagram Ok? Boa tarde a todos Até a próxima Tirar foto Parar gravação